Thaís Araújo, isso é interessante, porque você sabe que os atores, as atrizes, gostam de desafio, gostam de papéis polêmicos, marcantes, mas ela desistiu de fazer um papel no cinema, por qual motivo, Fabiola Reitert? Ó, ela desistiu de interpretar a cientista brasileira Joana Dark, Félix, no cinema, ela abriu mão do papel depois de ter sido criticada por ter um tom de pele claro demais pra personagem, olha lá, aí ela continua envolvida no projeto, mas terá outra personagem, ou vai ficar somente atrás das câmeras. Ah, então, Pedro, eu posso fazer um comentário aqui que vai dar pra falar? Pode, pode. Desculpa, coloca as duas novamente aí. Desculpa. Thaís Araújo é uma mulher negra? É. É uma mulher negra. Agora vocês vão comparar o tom da pele, ela é uma mulher negra e ela ia fazer uma mulher negra no cinema, gente. Tá muito chato hoje. Ai, tá muito chato mesmo. Aí como ela começou a ser criticada, ela desistiu. Aí eu não sei quem vão colocar, nem fala quem é, nem fala quem é, porque eu nem falo quem é que vão colocar no lugar, porque eu quero fazer um comentário antes de saber. Aí colocam uma desconhecida e vão falar, tá vendo? Só porque era um papel. Poxa, estão colocando uma das principais atrizes do Brasil. Gostem ou não dela, ela é uma das mais famosas do Brasil. É verdade. Eu acho que ela ia dar grandiosidade ao papel. E qual o problema, né? Aí os chatonildos de plantão, os chatitos de plantão, olha, a Joana D'Arc, brasileira, ela tem um tom mais escuro. Ô, gente, desculpa. Ai, que chata. Desculpa. Desculpa. Desculpa.